Os problemas de casais E hoje em dia tá tendo tanto divórcio A gente vê isso até dentro das igrejas 97% dos problemas de casais Não tem a ver com casal Sério? Como é que é? Vou repetir pra você que tá em casa 97% dos problemas De casais, até da separação Não tem a ver com o casal em si Tem a ver com aquilo que a gente traz A nossa família de origem Então eu sou casado com o Fernando há uma década já Então a gente briga E muitas dessas brigas Quando a pessoa principalmente não tem conhecimento nenhum emocional Você vai passar pelo primeiro casamento Segundo, terceiro, vai ser aquele caos na sua vida Porque a Bíblia fala O povo padece por falta de conhecimento E aí a gente começa a brigar Mas não é algo do Fernando É algo que eu trago de dor, de insatisfação Da minha história de vida Ele é a mesma coisa Ele briga comigo, cobra de mim, exige de mim Algo que não tem a ver comigo Raquel Tem a ver com as insatisfações dele da infância Do pai e da mãe Então como que isso é chamado? Projeção Ah, deixa eu mostrar Que eu gosto de mostrar Não põe seu copo aqui, gente Eu tenho meus bonequinhos Eu tenho, põe seu celular Você até traga os seus bonequinhos Ah, é verdade O que que acontece? Vocês estão em casa aqui, gente Então imagina Aqui é o casal Os dois estão juntos Aí estão brigando Aquela coisa toda Ah, vou falar da mulher, né? Você não me ama Você não me dá atenção Você não é romântico Você não tá nem aí pra mim Tá apontando o dedo Mas na verdade, o que que acontece? Aqui ela coloca o pai dela A mãe dela Tudo isso é inconsciente Então ela fala Você não me ama Você não me dá atenção Como se ela tivesse um pra mãe Pro pai Que não deu a atenção que ela gostaria Aí ela vai cobrar isso do marido E aí a mesma coisa O marido também vai cobrar dela Coisas que ele gostaria De ter recebido do pai Da mãe E não recebeu Porque um pai e uma mãe Não conseguem atender 100% a expectativa de um filho Porque o filho, gente É uma coisa Mágica Pelos filhos Você pega um filho de 5 anos 6 Ai, pai, fica aqui comigo 24 horas Não trabalha, né? Não vão dormir Não vão tomar banho E os pais tem que dizer não E o filho Chega uma hora que Eles não entendem isso Aí já começa Um monte de questões Todo mundo tem traumas, tá, Fábio? Todas as pessoas têm traumas Gente E a maioria dos traumas Eles são interpretados Eles não são reais Daqui a pouco eu falo sobre isso Tá Então Fica aqui brigando o casal Mas na verdade Tem alguém no meio De forma inconsciente Então eu tô olhando pro Fernando Mas eu vejo o meu pai ali Você não me amou Você não foi presente Aí eu jogo isso pro Fernando Tem coisa que é do Fernando, sim É dele Do comportamento dele Mas isso é 3% Aí o povo separa Tem um monte de conflito Mas a causa não é o marido Não é a esposa São as insatisfações lá da infância Então quando você sabe disso Você resolve muitas questões Eu acho que tem uma história